Fala galera de volta aqui com vocês no canal Brincando de Fazendinha Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês pessoal Hoje a gente vai Buscar um cavalo ali na fazenda A gente trocou um Três bois em cima de um cavalo Foi lá de uma égua na verdade Ele tava com uma matriz lá E a gente trocou com ele essa matriz que é a égua E a gente deu três novilhozinho pra ele E aí é o seguinte galera A gente vai pegar agora o O caminhão né E vai lá buscar Vai buscar lá esse Esse novilho lá que a gente trocou com ele E aí Pedi a vocês que façam esse vídeo Que não é inscrito no canal Que se inscreva Deixe o seu comentário Deixe o like Que o comentário a gente responde todos né galera E pedindo também a vocês pessoal Que assistam o comercial do início ao final Pra gente trazer brinquedos novos E é isso aí moçada Bora lá pegar Esse moio lá na fazenda Né Lore Pessoal aproveitando aqui Vocês que tá assistindo esse vídeo Passa lá no canal Fazendinha de brinquedo Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe Né E é isso aí moçada Bora lá Vou pegar uma carona pra vocês aqui Dar uma carona pra vocês aqui E bora lá moçada E é isso aí Tinha um atolvão aqui moçada Vou dar uma remeira aqui Olha aí galera O buraco A estrada tá bonita Vou passar de fundo do lago aqui Música Chegando aqui galera Fazendo minhas passeias aqui Chegando aqui vamos dar uma ré aqui no caminhão Postou aqui agora No curral dele aqui Passado esse cavalo dele tá tudo preso ali Tá pra vocês aqui O cara aí onde ele vai ter nada A nossa matriz que a gente comprou bem foi essa daqui Essa aqui Essa aqui E aí pessoal a gente trocou com ele esses três boi aqui Vou buscar esses três boi aqui Esse aqui Esse aqui E esse aí Estão trocando ele aqui ainda E aí a gente trocou esses três boi nessa matriz lá Que ela tá preenha pessoal Olha Tá bonito aqui Negocinho aqui Olha galera Estamos se cumprimentando aí Pois é moçada Aí os camaradas estão vindo tocando os cavalos ali Tá vindo tocando ali o cavalo ali Que é pra trazer pra cá A gente vai mostrar aí pra vocês o cavalo chegando aqui Depois eu vou mostrar o carro A ego é essa aqui É isso aí moçada Pode pegar a carona comigo de volta aqui Bora lá Para você deixar essa égua lá A gente vai arrumar uma baia pra ela lá Tá bom Quando ela não pare aí Mostrar o potranco dela pra vocês aí Nossa O garapé aqui tá meio cheio aqui A lagoa aqui A gente tem que 100 annihilante pass aqui Música Música Amém. Pegamos aqui moçada, mora-se. Vou dar a ré aqui para descer. Vou ficar a vala. Estou aqui no desembarcador. Olha aí galera. É que quando a gente desembarcar essa água a gente mostra para vocês aí. Pois é moçada, a gente embarquemos aqui. Vou tirar o caminhão aqui. Vou tirar esse aqui e fechar a portilha aqui. Eu vou mostrar para vocês a égua aqui. Olha aí moçada, a égua que a gente comprou aí. Égua, égua. Pois é galera, vou mostrar para vocês aqui o seio da nossa égua. Como é que está aí. O peito dela aí. Vou mostrar melhor para vocês. Pois é galera, dois mil que o peito dela aí. O que vocês estão vendo aí. Bem grandão. Ela está bem no dia de parir já. O barrigão dela grande aí. É isso aí moçada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Deixe um comentário aí. Quando ela parar eu quero fazer questão de mostrar para vocês aí. Quando a égua parar. E é isso aí galera. Valeu, obrigado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Partiu. Tchau.